Quando surge família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aqui é Parmeira. Trago novidade sobre a negociação entre Palmeiras, Betis e o William José. O atacante brasileiro pode retornar ao futebol brasileiro. E o Betis afirmou que o Palmeiras entrou em contato com o clube espanhol. Só que assim, a janela de transferência lá fecha agora. E pra isso eles teriam que contratar um substituto. Pois bem, tivemos informação de Sebastian Dennis que o Betis está contratando o atacante Cedric Bacambu do Galatasaray. Olha, se de fato eles contratarem esse atacante eu acho que o caminho fica livre pro Betis negociar o William José com o Palmeiras. Vamos aguardar. Betis confirmou. Palmeiras vê alguma dificuldade financeira. Como sempre, né? É normal o Palmeiras ver dificuldade financeira. mas tem negociação e o Palmeiras pode aí nos próximos dias definir se conseguirá trazer o atacante que tanto Abel Ferreira pede a cada coletiva ou não. Não sei se esse atacante que ele pede é o William José de fato mas eu acho que agregaria bastante no elenco do Palmeiras. Não é aquele cara que substituiria Hendrick mas é um jogador pra ajudar Flaco Lopes pra ajudar o próprio Hendrick enquanto ele estiver aqui no futebol brasileiro, né? Bom, vamos falar sobre algo que pegou o torcedor de surpresa, né? Já não é de hoje mas oficialmente nós temos CIMED fora do Palmeiras. O presidente da CIMED, o dono da CIMED é um empresário, né? Dessa empresa farmacêutica e que é muito palmeirense. Inclusive eu fiz até umas fotos dele em um jogo do Palmeiras que ele esteve junto com os torcedores do Avante que resgatam ali a participação num sofazinho dentro do Allianz Parque é do lado do banco de reserva e, meu, ele vibrava muito ele é muito palmeirense de fato diferente de alguns milionários aí que adentram no clube e não são palmeirense mas não veio ao caso, vamos lá. Só que eu particularmente não gostaria nunca dele entrar na política do clube porque, assim, muita gente fala ah, é o novo Paulo Nobre, é a nova Leila ele é palmeirense de verdade gente, uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa o cara pode ser palmeirense o cara pode ser milionário bilionário no caso dele só que a administração é uma coisa diferente a gente não precisa nem ser oito nem oitenta a gente precisa de gente competente que ajude as finanças do clube como o Leila faz e isso ela faz bem porque ela pega uma escola de Maurício Galiotti e Paulo Nobre mas a gente precisa de um presidente que faça um pouco mais que a Leila no quesito de contratação no quesito de valorização do futebol do Palmeiras para que o Palmeiras não seja apenas uma SAF apenas um clube empresa e que a gente tenha sempre o melhor recurso para que o técnico no caso Abel Ferreira consiga colocar os melhores jogadores a campo, né? Então, assim eu não sei se teve uma briga se teve briga de ego não tenho nenhuma informação eu acho que até que não entre Leila e o João que é o presidente da CIMED mas é estranho eles romperem um contrato que ia até o final de 2024 até o final desse ano o Palmeiras já tirou o microfone da CIMED já tirou o carrinho da maca que vinha com o teto da CIMED enfim, Palmeiras e CIMED não serão mais parceiros resta entender porquê, né? Bom, vamos lá uma ótima notícia e uma péssima notícia qual você quer começar primeiro? vamos começar pela boa, né? sempre positividade a boa notícia é que o Palmeiras vai então ter o seu gramado até o final desse mês de fevereiro W. Torre confirmou a data que vai entregar o gramado com uma reforma vai colocar cortiça no gramado do Allianz Parque e define data de 24 de fevereiro para entregar o Allianz redondinho para o Palmeiras voltar a fazer os seus jogos dentro de casa a má notícia é que o clássico contra o Corinthians não vai poder ser lá no Allianz Parque o Palmeiras então deve jogar na Arena Barueri assim como fará o jogo contra o Ituano contra o Corinthians não está definido ainda se vai ser na Arena Barueri mas no Allianz Parque praticamente descartado visando essa data que a W. Torre deu a não ser que ela entregue um pouco antes vamos torcer, né? mas péssima notícia jogar novamente contra o Corinthians na Arena Barueri se repetir igual a última vez que nós enfrentamos ele na Arena Barueri está ótimo, né? foi 3x0 para o Verdão eu estava lá e que o Palmeiras consiga sair vencedor onde quer que seja o estádio, né? vamos falar sobre Abel Ferreira que deu uma indireta bem direta para a molecada do Palmeiras vamos lá ele falou sobre a garotada que ontem jogou um time reserva com muitos meninos da base, né? mais de mil time era da base e ele fala assim abre aspas eles não são garotos são jogadores do Palmeiras aqui eu cobre igual para todos cobre igual o Luiz do Estevam do Rocha eles sabem que se eu pudesse colocaria todos para jogar que eles confiem neles próprios como eu confio neles inclusive a respeito de Luiz Guilherme que fez uma partida ruim ao meu ponto de vista e ele é muito bom jogador só que ontem ele foi mal lá em Bragança Paulista ele fala que ele não conseguiu ir tão bem talvez porque teve pouco espaço para trabalhar com a bola diferente de quando ele jogava na categoria de base onde eram todos nivelados para baixo e ele era para cima no futebol profissional ele tem 17 anos e ele vai disputar um jogo contra jogadores de 30 de 20 e poucos então é diferente ele diz assim não os jogadores às vezes jogam bem outras vezes não talvez hoje estava menos inspirado Luiz Guilherme se vocês olharem para a forma que o adversário defendeu é fácil entender porque o Luiz não teve espaço o jogador que estava marcando tem 20 anos a mais que ele ele como os outros tem que entender que acabou a base não jogam mais contra moleques de 17 anos então essa frase eu quis trazer para vocês aqui tem que entender que acabou a base é jogar contra profissionais contra jogadores bem mais velhos é diferente seja psicologicamente de um cara que vai te atrapalhar ali te provocar e seja fisicamente principalmente o físico de um atleta de 25 de 30 de 35 é superior ao de um atleta até que está começando a sua carreira eu não digo físico de correr eu digo físico de estrutura principalmente tática dentro de campo então é questão de tempo eu já ouvi gente falando que o Luiz Guilherme não serve que é ruim porque ele fez uma má partida ontem o John John fez uma partidaça ontem e por isso ele é o melhor jogador palmeiras não precisa evoluir muito o Luiz Guilherme é um ótimo jogador é um jogador que nós vamos receber muito dinheiro no futuro mas não é porque ele fez uma partida ruim ontem que ele não presta não é mesmo bom vamos falar sobre Supercopo o foco está lá e a Bel Ferreira elogiou o treinador São Paulino e não quis dar detalhes sobre a final ele disse que sabe pouco sobre o adversário e além disso confirmou que teve um encontro do São Paulino com membro da comissão do Verdão essa aí me pegou de surpresa vamos lá a Bel Ferreira falou assim tenho que ter muito cuidado com aquilo que vou dizer risos ele conhece mais aquilo que eu faço do que eu a ele eu sei acho que é um jovem treinador com muita capacidade sim houve ligação não diretamente comigo mas com o elemento da nossa comissão mas não quero falar sobre isso eu achei estranho isso né teve uma ligação ou eles se encontraram membros das comissões enfim o Palmeiras enfrenta o São Paulo de Thiago Carpini domingo estarei lá em Minas inclusive e o que o Abel quis dizer que o Thiago Carpini conhece muito mais do Abel que já está em evidência faz tempo do que o Abel ao São Paulo do Thiago Carpini que chegou ontem não é mesmo além dele ter pouco tempo de trabalho no São Paulo ele tem pouco tempo de trabalho como profissional vai ser um jogo muito aberto rapaziada eu acho que quem errar menos vai vencer não vai ser um jogo estilo aquele da Copa do Brasil que o São Paulo foi muito melhor que o Palmeiras não vai ser um jogo igual o que o Palmeiras fez no Campeonato Brasileiro que a gente meteu uma goleada neles eu acho que vai ser um jogo bem disputado quem errar menos vai levar a taça da Supercopa e eu espero que seja o Palmeiras né coloco na tela aí pra você o calendário de Fevereiro é segundo mês de 2024 iniciando com decisão contra o São Paulo são sete jogos no mês de Fevereiro sendo deles dois clássicos o outro possivelmente um jogo lá na Arena Barueri que o Palmeiras consiga fazer dois bons jogos principalmente contra o São Paulo e contra o Corinthians não é mesmo? tamo junto galera não esquece de deixar aquele like se inscrever pra chegarmos a 200 mil inscritos fortalece aí compartilha nos grupos de WhatsApp deixe sua opinião é muito importante no canal aqui é Palmeiras um grande abraço e aí o